Lalalalalalalala Vocês estão vendo aquele mulato Calado com o violão do lado Já matou um, já matou um E numa noite de sexta-feira Defendendo a sua companhia A polícia procura o matador, mas em Mangueira não existe dilator A polícia procura o matador, mas em Mangueira não existe dilator Tocou ele, é o Zé da Conceição O outro atirou primeiro, não houve traição Quando a lua se via, acabava batucada, jazia o corpo no chão e ninguém sabe de nada Vocês estão vendo aquele mulato calado, com violão no lado Já matou um, já matou um, numa noite de seca-feira Defendendo a sua companhia A polícia procura o matador, mas em Mangueira não existe dilator A polícia procura o matador, mas em Mangueira não existe dilator 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 A polícia procura o matador, mas em Mangueira não existe dilator